Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishonen. Hoje finalmente a gente vai seguir com os nossos vídeos de Black Clover comentando os acontecimentos atuais do mangá e as batalhas que estão rolando agora. A gente sabe que uma grande luta está acontecendo entre o reino de espadas e o reino, bem, todos os reinos. O combate trazido pela trade está mudando a vida de todo mundo e principalmente do garoto Asta, do Yami e também o William Vengeance. Afinal esses três estão diretamente ligados ao plano deste grupo. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar principalmente sobre o Dante, o líder da trade e tudo o que ele passou e está fazendo. Hoje eu conto muito com o seu apoio para deixar o likezão, gostei aí embaixo e é claro se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo dá uma conferida se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera então, como vocês sabem durante os últimos capítulos do mangá de Black Clover, a gente viu que os objetivos reais da trade foram revelados. Bem, o Dante contou o que este grupo queria fazer, porque ele queria fazer e porque, pessoalmente, aquele cara estava ao lado dos seres vindos de outro mundo. Dante tinha o seu próprio objetivo ali. E foi por estes objetivos que ele acabou se tornando o grande rei. Ele era aquele que estava mais ligado aos objetivos demoníacos e por este motivo possivelmente ele foi escolhido e se tornou o mais poderoso, aquele que lidera a trade. Agora a gente está vendo que este cara está se divertindo muito, enfrentando Asta, os touros e principalmente o Capitão Yami. E agora com a sua história revelada a gente conseguiu saber um pouco mais do que ele será capaz de fazer. Como a gente sabe, muita coisa foi explicada no mangá de Black Clover indiretamente. E principalmente, o ataque que rolou há 15 anos atrás da trade até o reino de espadas, o reino do Yuno. Quando aqueles caras chegaram lá, com aqueles poderes incrivelmente fortes e brutais, ninguém sabia de onde eles vieram e como eles conheciam tanto do reino. Por que eles sabiam exatamente quem atacar? Agora a gente sabe que isso aconteceu porque o Dante, ele cresceu no reino de espadas e ele viveu ali, insatisfeito com a sua própria vida. O Dante, desde jovem, ele já era muito poderoso, mesmo antes de receber os seus poderes vindos de um outro mundo. Mas mesmo assim, ele não estava feliz. Ele por um tempo lutou pelo seu reino, mas o que ele realmente gostava de fazer, e o motivo pra ele estar lutando ali, é porque ele gostava de tirar a vida das pessoas e ver o desespero que elas estavam sentindo. Acontece que conforme o tempo foi passando, só parou de satisfazer ele, ele já não estava mais se sentindo feliz em fazer tudo aquilo. Ele então passou a praticar várias e várias outras maldades, e chegou num ponto que nada pra ele era o suficiente. Até que então ele veio a receber este poder, e ali ele participou da derrubada da família real. Ele pessoalmente foi quem tirou a vida do rei e o pai do Yuno, e isso foi mostrado no mangá. E depois disso, ele ainda continuou insatisfeito. Ele estava trazendo o maior terror àquele reino. E o Dante, mesmo assim, não se sentia feliz. Ele acreditava que o terror deveria ser ainda maior. A gente via aquele cara falando pro Asta que os seres humanos eram um mal encarnado. Raiva, medo, ódio, vingança e destruição. Ele dizia que o mal era a verdadeira natureza da humanidade. E por isso, ele dizia que este mundo era chato, porque ninguém estava aceitando a maldade ali. E era isso que esse cara estava buscando. Ele queria o puro mal no mundo. E então, após ser possuído, ele descobriu como trazer o verdadeiro mal. Liberando todos os demônios a um ataque direto ao mundo. Sim, é isso que a gente está vendo. Este é o objetivo de Dante, principalmente. E aí os objetivos dele andam alinhados com a tríade que ele lidera. Mas ele está fazendo isso simplesmente pra sua satisfação pessoal. O Dante realmente era monstruoso, e o que ele queria fazer era mais ainda. E aí, a partir daí, ele começou a juntar o que era necessário pro seu plano. Primeiro, ele começou a enfraquecer os reinos e tomar parte do seu poder e também áreas. Não só isso. Eles estavam procurando pessoas que pudessem auxiliar no seu plano. Principalmente duas pessoas. William Vengeance e o Capitão Yami, que a gente sabe. É necessária a magia arcana desses dois pra abrir o portal e assim trazer todos os demônios do outro mundo. É isso que o Dante quer fazer, é por isso que ele luta. E ele realmente conseguiu já capturar o William Vengeance com o Zenon. A gente não sabe se o Zenon realmente era muito mais poderoso do que o William, pelo fato do que o William salvou todo mundo. Na batalha entre Zenon e o William Vengeance, a gente não conseguiu ver como a luta desenrolava, mas a gente viu que o William foi vencido e o Zenon nem mesmo suou. Não só isso, como ele não tinha ativado nem 50% do seu poder pra enfrentar o William e depois ele ativou contra o Yuno, aumentou o seu poder, mas simplesmente pra mostrar pro garoto que ele era mais forte, pra dizer que o Yuno era fraco perto dele. Ele então naquele ponto levou o William. Basicamente eles tinham uma das magias arcanas que ele precisava. Mas a questão que eu falei era a seguinte. O William pra salvar todo mundo do seu esquadrão, ele utilizou da sua magia da árvore sagrada Yggdrasil e assim conseguiu curar todo mundo, tirando aqueles que já tinham perdido sua vida. Ou seja, essa era uma magia que com certeza tava exigindo muito do William, então é difícil saber se sim. Ele lutou com tudo contra o Zenon ou ele aceitou a sua derrota facilmente pra poupar os membros do seu esquadrão. O que a gente sabe é que agora só falta uma magia do Yami e o Dante foi pessoalmente buscar. Ele que teve o poder pra destruir um reino inteiro foi atrás do Yami pessoalmente. E depois disso, a gente viu ainda uma pequena parcela do seu poder. A gente sabe que os caras da tríade conseguem utilizar muito do seu poder que vem do fato deles serem possuídos, mas o Dante pra vencer todo mundo ali não precisou de nem 60% do seu poder. Primeiro a gente viu que sem ativar essas porcentagens ele já era forte o suficiente pra lutar contra todo mundo. Ele tava enfrentando Asta com uma facilidade tremenda, a mesma coisa com Gauch, Vanessa também, a Grain e ninguém era capaz de derrotar ali. Quando eles começaram a se mostrar mais poderosos, ele simplesmente decidiu mostrar o verdadeiro desespero. E ali aquele cara ativou 50% do seu poder. Neste ponto, a gente começou a perceber que quanto mais poder ele liberava, mais a sua aparência tava monstruosa. E chegou no momento que ele ativou 60% do seu poder totalmente brutal. E ali nem mesmo o Rogue, que era uma magia arcana, foi capaz de permanecer em pé. O gatinho simplesmente sumiu e a Vanessa ficou sem poder nenhum. Também a gente viu que o Asta acabou sendo esmagado por aquele cara realmente destruído ali. E depois disso, a gente viu que o garoto perdeu o controle, foi pro mundo interior, encontrou com seu monstro interior e enquanto isso continuou lutando contra o Dante ali. E mesmo assim, o cara tava brincando. O Asta tava num nível tão brutal que a Vanessa, vendo aquela luta, dizia que aquela luta não parecia de magos normais. Realmente pareciam pessoas vindo de outro mundo, tanto o Asta quanto o Dante. E o Dante tava realmente brincando com o Asta, porque a gente tava vendo que aquele garoto tava emanando muito mais poder, tava utilizando novas técnicas de anti-magia, e mesmo assim ele tava desviando numa boa. Chegou num ponto que o Dante tava percebendo a velocidade do Asta aumentando e aumentava sua velocidade juntamente a ele também. E quando a gente pensou que o Asta conseguiria tocar naquele cara, a gente viu que não. O Dante realmente tava se segurando muito. E ele, assim como ele disse que faria, podia acabar com ele a qualquer momento. E foi o que foi feito. Tanto o Asta quanto o anti-magia caíram imediatamente. Dante acabou vencendo eles com uma facilidade tremenda. Ele realmente não precisou lutar sério. E aí depois disso, a gente viu que ele realmente ia atacar os outros touros, até que o Capitão Yami finalmente chegou pra mudar tudo. O Yami, como a gente viu, treinou muito, provavelmente ao lado do Julius Nova Cronos, porque ele aprendeu um pouco mais sobre como prever os movimentos do seu inimigo. E ali ele tava conseguindo lidar com o Dante com uma certa facilidade. Aquele cara tava lutando contra o Yami, e ele realmente tava se divertindo, porque ele percebeu que o Yami era mais forte do que qualquer um dos seus companheiros de esquadrão. Aqueles caras não precisaram nem mesmo de muito movimento, simplesmente mostraram o quão forte eram suas magias. Principalmente o Yami, que tava mostrando poderes novos. Ele realmente fortaleceu a sua magia arcana a ponto dele conseguir enfrentar o Dante. Ele foi o primeiro ali que conseguiu ferir de verdade aquele cara. Chegou num ponto que a gente pensou que o Dante poderia até mesmo ser derrotado pelo Yami, mas depois disso, quanto mais ferido ele tava, e quanto mais parecia que ele tava apanhando, mais animado ele tava pra aquele combate. E depois disso, ele passava a sorrir ainda mais. Mesmo o Yami parecendo que tava acabando com ele, o Dante falou que não. O Dante dizia que poderia vencer ele a qualquer momento. E ainda eu acredito que esse cara não tá falando isso de brincadeira, não. Eu realmente sei do poder do Yami, o quão forte o Yami é. E também sei que a gente não sabe nem 50% do que ele realmente pode fazer com a sua magia dimensional das trevas. Mas a gente também não sabe nem 50% do que o Dante é capaz. Ele só precisou demonstrar 4 das suas magias pra ser o suficiente pra acabar com todo mundo ali. Ele conseguiu bater no Asta com as próprias mãos. E depois disso, ele gerou uma espada pra enfrentar o Yami, que sempre lutou com katanas. O Yami a gente sabe que a sua magia de trevas era bem lenta. E por isso ele utilizava a katana pra aumentar sua velocidade. Mas aí veio o Dante, que aparentemente não lutava nesse estilo, e conseguiu alcançar. O próprio Yami, que conseguiu suprir muito sua falta de velocidade, tornando suas magias rápidas, percebeu que o Dante realmente era muito veloz. Não só isso, como pelo fato dos dois lutarem basicamente de igual pra igual usando espadas, tornava tudo ainda mais assustador. Basicamente, o Dante era bom em qualquer área no combate. Ele era bom pra atacar, pra se defender, e também se mostrou capaz de curar os seus próprios alimentos com uma facilidade enorme. Ou seja, é muito difícil de prever um ponto fraco pra este cara, e é muito difícil também de bolar uma estratégia pra pegar ele. Porque sim, ele ainda só demonstrou 60% do seu poder, e a gente sabe que no mínimo, no mínimo, ele deve ser capaz de utilizar 80% sem suar. Deve ser muito fácil pra ele atingir esse nível. Afinal, é o que o Zenon também é capaz de atingir. Então, por isso, eu acho que é muito difícil os touros conseguirem vencer ele neste ponto. Talvez eles sejam capazes de escapar desse cara, mas vencer é muito difícil. A gente já viu que o Asta já acordou, e a gente sabe que quando esse garoto tá acordado, ele realmente quer participar dos combates. E também, a gente tá vendo que a Grey conseguiu uma nova magia pra se juntar a esse combate, se for necessário. O Gauch, o Enj e a Vanessa, nesse ponto, acho que não conseguem lutar por terem gastado toda sua mana, e pelo que aconteceu com o Gauch e o ferimento que ele tomou. Então, possivelmente, a gente vai ver, principalmente na linha de frente, o Asta e o Yami tentando enfrentar este cara, segurar ele o máximo possível. Porque o Finn Hall, ele não é especializado em batalha, e sim, em suporte, e sim, vai ajudar muito nesse combate. E a Grey acabou de liberar sua magia de nível arcano, então ela ainda não sabe exatamente as dimensões do seu novo poder. Mesmo assim, com tudo que a gente viu nesse vídeo focado no Dante, é muito difícil imaginar que eles consigam passar por este cara. E é aí que eu acredito que mais ajuda pode ser buscada, ou pode aparecer ali em algum momento. Afinal, a gente sabe, já foi citado mais de uma vez dois membros dos touros que saíram pra treinar. Quando o Asta tava conversando com o Finn Hall lá dentro do QG, eles falaram sobre o Magna e o Zora terem ido treinar juntos, e sim, se fortalecer pra esse combate que tava por vir. Ou seja, eles já tinham ideia da força do inimigo, já sabiam mais ou menos o estilo de poder deles, e também o nível que eles tinham que chegar. Então eles saíram pra treinar sozinhos, acreditando que juntos conseguiriam atingir esse nível. E agora, mais recentemente, a gente viu que o Magna dispensou o treinamento das funas pra treinar do seu próprio jeito, e aí ele foi se encontrar com o Zora. Agora os dois podem aparecer pra ajudar a escapar, porque sim. O Magna, assim como o Luke, é a frente de batalha. Eles são um dos poderes ofensivos, e por mais que eu não acredito que ele tenha força suficiente pra dar de frente com o Dante, ele vai conseguir auxiliar muito na batalha que o Yami e o Asta estão passando agora. Enquanto isso, o Zora é especialista em armadilhas, e ele deve ter fortalecido ainda mais o seu próprio poder. Então ele possivelmente é quem vai junto ao Finn Hall garantir a fuga dos touros dali, fazendo com que todo mundo possa escapar imediatamente, e conseguir sair com vida da batalha contra o Dante, que é o maior inimigo de todos os tempos. Acontece que bem, o Dante não vai desistir do Yami, e ele possivelmente vai tomar aquele cara como foco e ignorar todo mundo ali. Por mais que a batalha seja épica e todo mundo se sorte ao máximo, eu acho que o Dante vai acabar conseguindo capturar o Capitão Yami sim. A gente possivelmente vai ver uma grande derrota acontecendo, e possivelmente o Dante conseguindo escapar dali junto com o Capitão Yami, ou pelo menos com parte do seu poder. Esse deve ser o objetivo do Dante agora, e eu acho muito difícil que ele não consiga o fazer. Afinal, esse cara só demonstrou pouco mais da metade do seu poder, e sem demonstrar todas essas magias, e mesmo assim, ele já estava no mesmo nível de todos ali, lutando de igual para igual com o Yami, com apenas 60%, ou talvez até mesmo menos disso. Então se Dante ativar o seu poder real, o máximo que ele consegue, eu acho que nesse ponto é impossível deles vencerem, e a Rainha Loroopética também já achava isso. Afinal, ela disse no treinamento, todos iriam se fortalecer por 6 meses para ficar mais poderosos e conseguir enfrentar a batalha que estava por vir. Mas ela não acreditava que com esse treinamento, já seria o suficiente para eles derrotarem a Tríade. Então tem muita coisa para acontecer em Black Clover ainda, e como a gente sabe, esse título essa semana, mas mesmo assim, essa é uma batalha que vai continuar, essa grande luta principalmente do Yami e do Dante, o inimigo mais poderoso que já surgiu em Black Clover. E eu espero muito que vocês tenham curtido esse bate-papo, essa troca de ideias sobre o que está rolando, principalmente sobre o Dante, o seu poder. Eu quero saber das dúvidas e perguntas de vocês, então não deixem de comentar embaixo, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!